Como eles ganham dinheiro? Trabalhando. Olá, seja bem-vindo ao serviço de atendimento ao cliente do Quebrando o Tabu. Eu sou o Vitor de Caça e tô aqui pra responder as suas dúvidas e comentários que você mandou pra gente lá na nossa caixinha no Instagram. E hoje vamos falar sobre um assunto muito pertinente neste momento agora de quarentena que a gente levantou essa bola várias vezes. Vamos falar sobre os influenciadores digitais. Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Como ganham dinheiro? Hoje, no vídeo do Saque Quebrando. Alô, quem fala? Já curtiu minha foto? Como essa onda pode ser boa no quesito representatividade? Porque a internet permite que a gente conheça outras narrativas, outras histórias. Que a gente se conecte com pessoas que a gente, às vezes, jamais veria na televisão. Eu, por exemplo, acho ótimo que hoje as pessoas me mandem mensagem falando Nossa, eu tenho você como um influenciador que me representa. Porque eu, quando era adolescente, não tinha nem de onde tirar um gay que eu olhasse e falasse, nossa, isso me representa. A televisão tinha o quê? Olha a faca! Olha a faca! Eu me represento por isso? Não. São só um bando de rostinho bonito vivendo de depósitos bancários. E não somos todos. É importante que a gente saiba que ser influenciador digital pode ser um trabalho. E como todo tipo de trabalho, ele dá, veja só, trabalho! Você que tá assistindo esse vídeo aqui, você sabe quantas pessoas são envolvidas nesse projeto aqui pra gente poder fazer o saque? Essa ideia que a gente tem de que essas pessoas ficam o dia inteiro fazendo stories de recebidos. Ai, olha que bonito que eu ganhei. Você acha que essa pessoa paga o aluguel com recebidos? Muitos não se dão conta do poder de persuasão que tem na mão e como isso pode ser perigoso. Por isso é tão absurdo quando a gente vê influenciadores super mega famosos furando a quarentena. Qual é o exemplo que essa pessoa está dando? Já diria RuPaul. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Amada, em 2020, você tem que pensar no que você vai postar, tá? Porque senão eu dou um follow. Como eles ganham dinheiro? Trabalhando. Com publicidade, com patrocínio, fazendo evento. Aí vai fazer outras coisas, vai apresentar uma live, vai apresentar um negócio, vai trocar ideia, vai fazer palestra. Só pra você ter uma ideia, eu só comecei a ganhar dinheiro com o YouTube depois que o meu canal já tinha 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio eu fiquei postando vídeo de graça. Vídeos que deram muito trabalho, que envolviam um monte de profissionais. Aí hoje a pessoa olha e me vê recebendo dinheiro do YouTube e fala Nossa, deve ser fácil. Fácil pra quem? É importante que eles sempre se posicionem politicamente? Se eu acho que o mundo pode ser diferente, eu tenho alguma coisa para agregar na mudança social, eu faço questão de falar, de levantar bandeira, de militar mesmo. Mas eu não posso achar que as pessoas são obrigadas a se posicionar. Você sabia que tem empresas que não trabalham comigo porque eu sou ativista pelos movimentos LGBTs? Eu querer que o pequeno influenciador, aquele que tá lá fazendo um jobzinho ou outro só pra conseguir pagar o aluguel, que ele se posicione? Sabendo que ele pode ser cancelado? Que as marcas podem evitar passar trabalhos pra ele porque ele se posiciona demais? Você acha isso justo? Eu não. Qual o maior impacto que eles têm em nossas vidas? Mesmo pra pessoas que adoram encher o peito pra falar que detestam os influenciadores, saiba que de alguma maneira você também é influenciado por alguém. É de repente um primo seu que você gosta do que ele posta? É de repente uma Gabriela Prioli? Um Atila Yamarino? Porque os influenciadores ocupam hoje um espaço que já foi um dia dos radialistas, já foi um dia dos apresentadores de televisão. Hoje a gente vai pra internet. Quando você quer saber como é que corta uma cebola, você pode ir lá e descobrir no canal da Paola Carrossela. Ela está te influenciando digitalmente. Deveriam usar a própria voz pra problemas sociais, não pra ensinar a passar maquiagem. Ah, de novo a gente vai querer ficar cagando rega no conteúdo dos outros, menino? Se todo mundo só postasse ativismo, você ia se entreter com o quê? Exatamente. A gente precisa ter lugares pra buscar informação, a gente precisa ter lugares pra buscar opinião, pra poder melhorar, poder evoluir. Mas a gente também quer dar umas risadas. Isso é bom pra você, isso é entretenimento. Não sendo problemático, não tem problema nenhum. E se você não gosta de conteúdo de maquiagem, vou te dar uma dica aqui, ó. Vai procurar alguma coisa que você goste e consuma essa outra pessoa. O que torna uma pessoa um influenciador digital? Olha, eu acho que no fundo, todo mundo que tem uma rede social e que posta alguma coisa, está influenciando digitalmente alguém. A diferença é que alguns fazem disso, de serem influenciadores, um trabalho. Aí se envolvem com isso, só vão fazer isso, vão gastar muito mais tempo se dedicando a isso. Agora, influenciadores digitais, no fundo, todo mundo é. Então, cabe a todos nós saber que a gente tem que ter uma responsabilidade com as coisas que a gente posta. Não cair em fake news, não cair em outras coisas. Por quê? Tu te tornas eternamente responsável pelo público que tens no Instagram. Mesmo sendo 100 pessoas. Só postam coisas boas. Parece que a vida é perfeita. Isso gera uma cobrança e ilusão em quem segue. Você vai postar aquela foto cagada do dia que você estava limpando o banheiro? Não! Tem pessoas que postam, mas a maioria das pessoas posta só uma partezinha editada, um recorte da própria vida. A gente precisa sim discutir isso, mas a gente precisa discutir em âmbito social. Até porque isso também é muito nocivo para o próprio influenciador. Todo mundo tem aquele dia, aquela semana, aquele mês, aquele ano, e que você simplesmente não queria postar absolutamente nada, porque você sente um lixo. Só que o influenciador se vê obrigado, porque se ele não postar, o engajamento dele cai. Aí ele finge que está sorrindo e faz vários stories. Você acha isso bom? Eu acho isso péssimo. E é isso! Respondi as dúvidas e comentários sobre influenciadores digitais. E eu vou pedir para você que está assistindo comentar aqui embaixo quais são os criadores de conteúdo que te influenciam? Quem são os influenciadores que você acha que todo mundo devia conhecer? Começando pelo Vitor de Castro. Ele é ótimo, menina! Vai lá! E te espero aqui no próximo vídeo, para a gente poder debater mais um tabu, né? Que pelo que vocês estão vendo, a sociedade é cheia! Ai, ai, ai! Eu achando que ia ter férias... ganho nada! Tchau, tchau, tchau!